Simbora galera! Amoreto, amoreto, se você voltar eu saio do céu Amoreto, amoreto, só com saudade desse nosso nheco-nheco Só com saudade do nosso nheco-nheco Tô com saudade do nosso nheco-nheco Tá louco sem você, tá louco Nem cachorro, nunca abandonado, jogado meu filho Tá louco sem você, tá louco, nunca louco mais um rio Minha alegria sumiu, sem minha cocelinha Sem dor, me negocia, sem meu bebê, com Deus Amoreto, 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 se você voltar eu saio do céu Amoreto, amoreto, tô com saudade desse nosso nheco-nheco Tô com saudade do nosso nheco-nheco Tô com saudade do nosso nheco-nheco Valeu galera, se vocês gostaram, comentem, compartilhem, se inscrevam aqui no meu canal Raílena Show, deixem muitos likes, tá bom galera? E não se esqueçam de apertar no sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom gente? Valeu galera, tamo junto! É show papai! Tchau!